O Ministério da Educação irá certificar, nesta quarta-feira, dia 24, às 5h30 da tarde, em cerimônia do Palácio do Planalto, 43 escolas do ensino básico da rede pública de diversos estados, municípios e Distrito Federal, que aderiram ao PECIM, Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. A iniciativa busca reconhecer escolas que adotaram um modelo de gestão na área educacional, didático, pedagógica e administrativa. Durante o evento, que contará com participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ministro da Educação, Milton Ribeiro, também serão anunciadas novas vagas para 2022. Para o ano que vem, o PECIM abrirá 89 novas vagas, antecipando a meta prevista de 216 escolas para 2023. Serão certificadas as escolas que implantaram o modelo de gestão do programa no primeiro ciclo em 2020, de acordo com a metodologia estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e pela Universidade de Brasília, conforme as diretrizes das escolas cívico-militares. As demais escolas que iniciaram a implementação no ano de 2021 não passarão por esta certificação de nível básico neste momento, considerando que ainda estão em fase de implementação do modelo. Participarão da certificação o Distrito Federal e os seguintes estados Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.